Oi galera do nosso futebol vaziano, estamos agora na Rede Amigos da Cultura. Você pode também ajudar o seu time a estar na Rede Amigos da Cultura. Fale conosco, ligue 91034499, como esse jogo que você está acompanhando, Paulistano e Vila Hortência pela decisão do veterano, o seu time também pode estar sendo gravado e passando para todo o planeta através da Rede Amigos da Cultura. Fale comigo, 91034499.